Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Eta Angie, a filha do ator Jackie Chan, usou o YouTube para fazer um desabafo. Ao lado de sua namorada, Angie Otam, a jovem declarou que as duas estão sem lar há um mês, por conta da homofobia dos pais. Estamos morando na rua por conta de pais homofóbicos. Nós dormimos debaixo de uma ponte e outras coisas, disse Eta. Annie também falou que já procurou ajuda dos amigos e da família. Todos continuam nos enviando na direção de Eibrigos, onde sabem que vão nos separar. Vamos ser separadas se formos a qualquer instalação do governo. E agora ninguém responde a meus telefonemas, relatou. Eta também declarou que foi recebida com descaso em vários locais que procurou, nós fomos à polícia, fomos ao hospital, aos bancos de alimentos, a comunidade LGBTQ, Eibrigos, e nenhum deles se importam. E por isso estamos fazendo esse vídeo, porque não sabemos o que fazer. Se você quem estiver assistindo puder compartilhar e mostrar que estão tentando separar duas pessoas que se amam, não entendo. Eu amo ela. A filha de Jackie Chan assumiu sua homossexualidade há seis meses por meio de um post no Instagram. A jovem é fruto do relacionamento que o ator teve com Elaine Andy enquanto estava casado com a atriz Joanne Lynn, sua atual esposa. Em uma entrevista ao jornal britânico Express, Eta declarou que não considerava o astro de Hollywood como pai. Não tenho sentimentos por ele, Jackie. Ele é meu pai biológico, mas não está na minha vida, afirmou ela. Agora, a filha de